Bom gente, o que eu quero explicar é sobre esse cipó avermelhado aqui, ele é da mesma espécie do cipó lixa e as vezes você vai se aventurar por aí e se perde na mata e o ser humano morre muito fácil né, por desidratação, falta de água né e esse cipó aqui, ele contém água, você corta aqui ó, e corta um metro pra frente e levanta ele né, corta pé e ponta, levanta ele e é só aguardar um tempinho que a água vai sair, olha lá ó essa água não vai matar sua sede nem encher a barriga né, mas não vai deixar você morrer né, você vai conseguir se manter hidratada aí né e experimentei ele aqui, pra quem não tem o costume dele um pouco, vai achar estranho né a água dele, porque ele dá uma ardidinha na boca, mas é pouca coisa, só dá um apertãozinho na goela só por causa que ele é um pouco apertãozinho, mas é isso aí, espero ter ajudado na dica aí pros iniciantes aí, e quem não conhece, né, é o cipó da água, você pode ver que ele é avermelhado e descasca fácil ó é fácil de reconhecer ele na mata aí, tiver perdido, ok? Valeu, obrigado hein tchau